Firmino, pênalti na casinha, pênalti feito, defendeu, bateu e guardou, não deu para o goleiro. E é gol, e é gol, Salah bate e faz. Está lá e é gol, e é gol, ele garante, ele tem que fazer para seguir na disputa, que pressão é essa? Acabou, o goleiro fecha o gol para garantir a vitória nos pênaltis.